Daniese Santiago Mas não foi bem assim A gente não aguentou Imaginar o outro Em outro cobertor Isso é pare, só vive na barra Beijando e bebendo Não tá nem aí, mas não é nosso caso aqui Isso aqui não tem cara de fim Você contou, eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou, eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou, eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Daniese Santiago A gente terminou Pra todo mundo ver Você falou mal de mim E eu queimei você Mas não foi bem assim A gente não aguentou Imaginar o outro Em outro cobertor Isso é pare, só vive na barra Beijando e bebendo Beijando e bebendo Não tá nem aí, mas não é nosso caso aqui Isso aqui não tem cara de fim Você contou, eu conto Você contou, eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Quem termina não beija na boca Nem acorda com e sem roupa Você contou, eu conto Que a gente terminou coisa nenhuma Daniese Santiago Daniese Santiago Obrigado.